Riot Games e Wizards of the Coast juntas no primeiro crossover entre Magic e o mundo de League of Legends. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga, que vocês estão ouvindo. Você que é fã da franquia de Magic the Gathering, desse jogo de card game que tem quase 30 anos, e também tá ali com o pezinho, também é fã do mundo de League of Legends, um jogo que também tem mais de 10 anos, e agora começou a expandir o seu universo através de vários outros jogos, inclusive de outras mídias, né? Sim, estou falando de Arkane, a mais nova série da Netflix que está bombando, contando aí a história de Piltover e Zao. Eles vão se unir para um novo Secret Lair. Mas antes de falar dessa novidade, eu quero falar pra vocês uma outra novidade que tá chegando, sim, é novembro, Black Friday tá chegando aí, e o que muita gente acaba caindo naquele famoso golpe, né? Da Black Friday, né? Galera vai aumentando os preços ali dos produtos e depois diminui na sexta-feira ou na semana da Black Friday pra você achar que tá comprando com desconto. Só que na Liga Magic, o maior site de Marketplace de cartas de Magic do Brasil, você não cai no conto do Vigário, né? Lá nós temos aí as maiores lojas de Magic do Brasil e você tem no Marketplace uma forma de comparar preços, meus amigos. Então se você achar que numa loja tá lá 50% de desconto na cartinha, você pode comparar essa loja com outras lojas e ver se aquele desconto é verdadeiro. Uma ótima ferramenta aí pra vocês não caírem aí na cilada, tá? Então quer pesquisar preço de cartinha, quer pesquisar preço aí de produtos selados, aproveitando que a coleção nova Innistrad, CrimsonVol chegou, vocês podem aí ver no site da LigaMagic.com.br e ainda podem usar o cupom de desconto PLANINALTA. Cada R$100 em compra, vocês ganham um cupom pra um sorteio, todo mês tem sorteio, esse mês são vários kits de pré-release de CrimsonVol e você colocando o código PLANINALTA, você dobra esses cupons. Então comprou 100, ganhou 2. Comprou 200, ganhou 4. É isso, por aí vai, entendeu? Então vai lá no site da Liga, não deixe de comparar os preços, de ver aí como é que tá os produtos e de ganhar muitos cupons para os sorteios, beleza? O site gringo do GameSpot foi quem soltou essa novidade aí desse crossover entre a Riot e a Wizards, né? A série Arkane tá vindo aí pra dois drops de Secret Lair e entre os dias 29 de novembro até o dia 23 de dezembro, a gente pode comprar aí com exclusividade esses drops especiais que nada mais, nada menos são do que caixinhas que vêm ali, aquelas cartinhas, aquelas singles, né? Com artes diferenciadas, que normalmente a galera que coleciona mais curte muito. Então dentro desse período a gente vai poder comprar essas cartas, fora desse período a gente não vai ter mais como comprar. Já vou adiantando que pra nós brasileiros é mais difícil porque eles não entregam direto no Brasil. Então se você é fã aí de Magic, é colecionador, é fã do mundo da Riot, fã de League of Legends ou até mesmo de Legends of Runeterra ou até mesmo apenas do show de Arkane, né? Que é essa nova série da Netflix, inclusive uma série muito boa. Recomendo muito vocês assistirem. Ela é baseada toda ali na história entre a Vi e a Jinx, né? São duas irmãs que têm uma treta gigantesca ali ao redor delas. E também é uma treta entre Piltover e Zaun, né? Que na verdade é uma parte ali do mundo de Runeterra, onde você tem a parte rica e a parte pobre sempre lutando ali uma contra a outra. Uma parte rica um pouco mais pensando no progresso, no avanço, né? E a parte pobre tentando sobreviver, né? Então tá muito bacana essa série do Arkane. E a Wizard tá trazendo em colaboração com a Riot algumas cartas. Em destaque, nós já temos aqui a primeira leva de cartas. Então já posso falar pra vocês. É o Path to Exile, né? Caminho para o Exílio. É uma carta de custo 1 instantânea. Você exila criatura-alvo e o controlador dela pode procurar por um terreno básico e colocar em campo de batalha virado. E depois, obviamente, baralha. Você tem também aí o Counter Flux. É uma mágica instantânea também, azul e vermelha. Ela não pode ser anulada e ela anula a mágica-alvo que você não controla. Você pode pagar o preço de Overload dela e aí você vai anular todas as mágicas que você não controla. É muito boa também. Temos aí uma carta especial que é The Hex Core. Isso tá muito comum hoje, né? A Wizard tá trazendo cartas com nomes novos. Só que elas são cartas que já existem. Então, ela representa ali o Trun Dynamo, né? O Dynamo de Trun, que é o artefato de custo 4. Você vira e ele adiciona 3 manas em colores pra você. Muito jogado no Commander. E por último, mas não menos importante, a cartinha que eu mais hypei. O Unstable Harmonics, que é ali o Rhystic Studs. Uma carta muito, muito, muito desejada pelos comandeiros. Principalmente por aqueles que jogam de azul, né? Aquele encantamento de custo 3. Toda vez que o oponente conjura uma mágica, você pode comprar uma carta a menos que o oponente pague um a mais. Então, assim, você vai dar aquela taxada bonita no seu oponente. E o bacana ali é que, falando sobre as artes, né? O Unstable Harmonics, ou Rhystic Studs, ela tá mostrando ali uma cena, né? Bem legal dos primeiros episódios aí de Arcanon. Então, o Jace e o Victor ali, fazendo uma descoberta, né? O Trang Dynamo é ali uma parte importante também, mostrando o poder arcano, né? Que eles estão ali pesquisando, né? Um item raro, um item importante. O Counter Flux, ela mostra a Jinx bem de longe. Aparentemente tentando fazer um experimento e não dando certo. A Jinx, inclusive, quando ela era criança, né? Que ele chamava ela de Powder. E ali, o Path to Exile, também outro momento importante da série. O Jace ali numa espécie de reunião, estando próximo de ser banido ali de Piltover, por causa dos seus experimentos, né? Então, assim, se vocês já viram a série, vocês vão entender bem, vão saber bem de onde tá relacionado cada uma dessas imagens. Se vocês não viram a série ainda, provavelmente vocês não vão ligar muito as coisas, mas, novamente, eu indico muito que vocês assistam a série, vocês vão entender perfeitamente. Cara, e agora eu vou falar a minha opinião, tá? Falando sobre jogador de... Como um jogador de Magic, eu amei essas cartas. Eu acho que esse drop foi fantástico. Path, o Dynamo de Trang, Risk Studies e até mesmo o Counter Flux. São quatro cartas muito jogáveis. Path jogável em vários formatos, inclusive. O Dynamo e o Rhystic, super boas pra Commander. Então, quem joga de Commander, com certeza vai querer ter essas cartinhas aí. Porém, falando sobre um fã de Arcane, um fã do mundo da Riot, do mundo de Runeterra, eu, particularmente, não fiquei muito feliz com as artes que eles escolheram. Path to Ezreal, eu achei uma arte muito legal, casou perfeitamente ali. Counter Flux, eu achei muito fraco, assim. É ok, eu entendo. A arte se encaixou bem ali na carta. Só que a gente tá dando um foco pra muita coisa. Sendo que a gente sabe que a Arcane é uma série que foca muito nos personagens. Principalmente a Jinx e a Vi. E a gente ali vê a Jinx, tipo, muito ao longe, acontecendo alguma coisa. Então, faz sentido ali a arte, porém ela não prestigia os personagens como eu gostaria que prestigiasse. E aí a gente tem o Hex Core, novamente. Não prestigia nenhum personagem, mas é totalmente compreensível, tá? Na questão dele tá ali falando sobre um artefato poderoso. E por último, o Rhystic Study, Unstable Harmonics. Aí sim, uma arte que, na minha opinião, é uma arte que, tipo assim, também não destaca muito os personagens, mas destaca uma cena específica importante. Eu, particularmente, preferiria que fosse, talvez, algo feito mais especial pra carta. Algo que, talvez, até se encaixasse melhor no frame ali. Como uma pessoa que ama arte também, que é um colecionador de Magic, eu, particularmente, não achei as artes à altura do nível da lista, das cartas, entendeu? Não me entenda mal. Eu adorei esse drop, mas eu sinto que poderia ser muito melhor. Agora eu tô muito na curiosidade do outro drop, que, como falou, são dois drops. Provavelmente o outro drop vai vir com mais quatro cartas. Então eu tô muito na curiosidade da questão da lista, tanto da lista, quanto das artes. E aí eu vou jogar essa bola pra vocês, né? Se você está vendo esse vídeo antes de anunciarem os outros drops, eu queria que você colocasse nos comentários quais cartas vocês gostariam de ver nesse drop aí de crossover entre Wizards of the Coast e Riot Games. Quais as cartas, né, de Magic. Ou, e, quais as artes, quais os personagens vocês gostariam de ver também. Então, se você vem do Magic, fala aí quais cartinhas do Magic você gostaria de ter reprintadas. Se você vem de Runeterra, de LoL, do Arcane, por exemplo, diz aí quais os personagens ou momentos do Arcane você gostaria que fosse retratado nas cartas. Se você vem dos dois mundos, assim como eu, aí você pode brincar de unir as duas coisas. Bem, eu, particularmente, né, como é algo sobre Arcane, eu gostaria de ver ali, de repente, a Caitlyn, de repente, melhor a Jinx e a Vai, de repente, uma cartinha com as duas ali brigando, alguma coisa. Bem, seria o que eu realmente gostaria de ver, mas eu vou deixar pra vocês deixarem nos comentários. O que vocês acharam desse crossover? Eu, particularmente, amei. Já dá pra perceber, né? Dá pra perceber que eu amei esse crossover, queria muito mais ver disso. E um ponto final aqui nesse vídeo é se você é uma pessoa ou conhece uma pessoa que exala aquela rivalidade entre jogos, rivalidade entre empresas. Ah, porque eu jogo Magic e eu não gosto de nada que vem da Riot. Ah, porque eu jogo LoL e esse negócio de Magic. Gente, acabou esse tempo. É a dica que eu quero dar pra vocês. As empresas hoje querem crescer, querem ganhar dinheiro. O mundo dos jogos está cada vez invadindo mais a vida aí da sociedade, da cultura da nossa sociedade. E a Riot Games é uma empresa gigantesca. E o Magic The Gathering é o maior card game físico da história. Pelo menos até hoje, ninguém passou o Magic The Gathering. Quase 30 anos de história. Então, cara, tem sim que respeitar. Você não precisa gostar de tudo. Você não precisa jogar todos os jogos, assistir tudo, fazer parte de todos os meios e culturas. Mas você tem, sim, que respeitar, que entender por que isso é feito. E de ter essa visão de que cada vez mais esses crossovers, essa união de mundos vai ser mais comum, né? Bem, é isso que eu tinha pra trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos, assim, de análises rápidas, de notícias, de informações, deixa nos comentários. Não esqueça do like. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. E eu vou ficando por aqui. Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!